Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Club Hoje ó, eu fico assim, fico feliz Porque hoje tem bate-papo, tem entrevista muito bacana Nosso convidado de hoje é Davi Sasser Então mais do que depressa A gente vai conectar aí nessa super entrevista Alô, meu diretor, Fred Dib Aperta o HD aí, meu bom Davi Sasser aqui no nosso Sexta Fora Galeria Clipe no ar, ó, roda Salve, salve, galera Estamos em mais um Sexta Fora E meu convidado de hoje é um cara fera, hein Um dos ícones do nosso segmento Música gospel no Brasil Se um dos nomes importantes é Davi Sasser Que honra tê-lo aqui, hein, brother Beleza, mano Muito legal, hein Grande tempo lá de trás que a gente tava falando de Cláudio Claro Toque no altar, trazendo a arca Quanto tempo, né Coisa distante Coisa do meio dos primórdios nossos Às vezes você se sente assim, Davi É, um cara Caramba, eu já tenho muito tempo nessa estrada, né Quanta coisa eu já passei, né É, assim Às vezes cai a ficha quando eu encontro alguém Ontem, por exemplo, aconteceu isso Uma moça casada Tava com o marido dela Vem falar comigo Falou Poxa, te ouço desde que eu era pequena Pô, isso que é Isso não é um elogio, cara Não é um elogio, né Não, mas ao mesmo tempo Tem uma coisa assim de Deus tem trazido perenidade Tem sustentado Tem conduzido, né É, não, lógico Mas eu acho isso uma coisa maravilhosa Assim, a longevidade no ministério No ministério, né, cara Eu acho isso fantástico Olha a gente que tá fazendo isso há 20, 30 anos Até porque lá atrás Acho isso muito bacana Até porque lá atrás Eu me lembro Que as coisas eram diferentes No sentido, assim De serem muito difíceis, né, cara Eu me lembro da tua correria Com o Cláudio, claro, assim Eu também era adolescente Assim, envolvidaço Não era Hoje existem vários facilitadores O mercado cresceu muito Dá uma outra sustentabilidade Exatamente A coisa é mais fácil pro Brasil Se você De você Divulgar o seu ministério De você Se tornar Mais conhecido no Brasil Hoje por causa da internet Tudo mais Na época eu lembro que assim O Cláudio, claro Que é um cara Que eu acho ele fantástico Ele fazia um enorme sucesso no Rio Mas no Rio No Rio No Rio, assim No restante do Brasil Infelizmente não chegava Porque era mais difícil chegar Verdade Porque talento ele sempre teve Pra fazer a coisa acontecer no Brasil todo Um grande compositor Um grande compositor As rádios O volume das rádios hoje Que estão atreladas ao segmento gospel Aumentou muito É Eu me lembro que só tinha A rádio O subtempo da rádio Da Boas Novas AM Né? Isso aí Tinha um auditório Boas Novas É Da Boas Novas Aí veio a primeira FM Hoje tem muitas rádios No nosso segmento A capacidade de divulgar Aumentou muito Muito Fora web rádio É Qualquer coisa O que que você pode destacar Nesses teus anos de carreira Que é uma coisa assim De repente Isso mudou pra melhor Mas isso assim Eu tenho saudade Ah cara O que que te vem à memória Assim? É Assim Eu tenho saudade Eu não sei se Quando a gente começou A Compor e gravar Os primeiros CDs Na época do Toque no Altar Parecia que aquela época Era uma época mais Mais romântica Da música Uma parada mais ingênua Uma ingênua Uma ingenuidade Sacou que Tudo que se lançava Naquela época Era bom Até as coisas mais simples Possíveis As coisas mais simples Um exemplo Não é desmerecendo Às vezes você faz uma coisa simples Legal, bonita Entendeu? Então é o caso Que você está agora Na música Poderoso Deus Ela é uma música É Com poucas notas Tocada pouca Não tem nada De megas arranjos E codas Não sei o que Não sei o que lá Cara, todo mundo Cantou essa canção Poderoso Deus Do pastor Cirilo Todo mundo Então assim Naquela época Tinha muita gente Lançando muita coisa E era Era uma coisa Muito mais De você Ficar feliz De que alguém Também estava gravando Alguma coisa Que alguém estava lançando Alguma coisa De que tinha muita gente Muito outras pessoas Abençoando o Brasil Naquela época Isso estou falando Da época que eu comecei Foi na época Do Toque no Altar Então os primeiros Os CDs que a gente lançou Na época do Toque no Altar O CD Toque no Altar O CD Restitui Deus de Promessa Olha para mim Foi esse momento Mágico para mim Da música cristã O ápice do teu ministério É Foi o ápice do meu ministério A forma Quando foi aflorado O teu ministério É Exatamente O que vinha antes Também de mim Eu curtia muito O que vinha antes de mim Das pessoas que faziam Antes de mim também Percebi essa ingenuidade Isso é uma coisa Que às vezes Eu não percebo muito Nesse tempo presente Nesse momento Nesse tempo presente Porém eu acho Que esse tempo presente Também reserva coisas boas Que não tinha lá Naquela época Entendeu Eu não sou saudosista Ao ponto de achar Que só o que é antigo Que é bom E o que está se fazendo agora É horrível Não Tem muita coisa legal Acontecendo agora Muita coisa boa Muita gente boa surgindo Cantando pra caramba Fazendo músicas Muito boas As músicas Tem músicas de hoje Que são maravilhosas Que talvez se elas fossem Feitas naquela época Naquela época Não rolasse É assim Porque cada época É uma época A gente não pode Entendeu Verdade A gente não pode Querer romantizar O período que a gente Que a gente viveu Assim demais Não Tem caras como Eu acho por exemplo O Eli Soares É um cara Um amigo meu Moderno Moderno Fera cantando pra caramba E é isso aí Acho bacana Entendeu Que talvez se fosse Naquela época Não tinha espaço pra ele Não tinha espaço pra ele Isso é um assunto muito interessante É porque houveram quebras de paradigmas Mudanças que abriram portas pra outros estilos Naquela época tinha uma coisa de adoração Entre aspas né O estilo musical de compor Tava meio fechado naquele padrão Talvez coisas muito diferentes Não tivessem espaço Não tivessem espaço Hoje já existe um pouco mais de espaço A coisa tá mais eclética Hoje Me fala do Meu Abrigo Que é o teu novo lançamento DVD gravado no Barra Music No Rio de Janeiro Exatamente Por que da escolha do Rio de Janeiro É a tua terra né Mas você é um cara conhecido No Brasil inteiro Por que do Rio de Janeiro Por que do Barra Music Fala um pouco da Da forma que você pensou E elaborou esse lançamento Assim Sim sim A gente A gente Pensa em fazer Em outros lugares Mas Você sabe que a logística De fazer um DVD Cara É uma parada muito punk É um negócio Iluminação Som Gravação de vídeo Câmeras Local Tudo Tudo E aí as vezes Rola uma insegurança De você fazer num lugar Que você não tá lá direto Vendo tudo Entendeu Acontecer E aí a gente acaba Optando por fazer no Rio mesmo Eu tinha feito um outro DVD No DVD No Caminho do Milagre Que foi feito lá na Via Show Sim Lá na Baixada Onde é Minha terra lá Só que a Via Show fechou E a gente pensou Em fazer numa casa Em 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 São Gonçalo Mas também que não deu certo Cara Sobrou Barra Música Uma casa grande pra caramba A localização é maravilhosa Sim O problema da casa É que só pode começar Qualquer coisa Só pode começar A partir das 11 da noite Lá Muito tarde É E o nosso evento Era meio de semana A gente tinha que encarar Assim cara Os desafios Foram muitos desafios Pra fazer ali Mas graças a Deus Deu certo Legal Seis mil pessoas Na casa Num meio de semana Né Por um horário Como aquele Foi muito bacana Uma estrutura muito legal De luz De som De arranjo As músicas inéditas Que também foi um outro desafio Gravar uma parada De músicas inéditas A gente até estava conversando Sobre isso Como você O Davi é um cara Assim Tem uma época do Davi No Trazendo a Arca No Toque Assim Que o Brasil inteiro Cantava assim Acho que Não sei Vou chutar aqui 50, 60% Que se cantava Em todo o Brasil Eram composições Desses caras Então Eu fico pensando O depois É Porque depois que você Atinge sucessos como esse Deve rolar uma cobrança Da gravadora Uma cobrança própria Uma cobrança em Deus Sim De querer fazer novos sucessos Aí você fica Caramba Eu vou lançar um só de inéditas Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai rolar? Como é que é trabalhar isso? A ansiedade Eu precisei desencarnar Desse negócio Cara Assim Porque a gente fez tanta coisa Como você falou Tanta coisa que deu muito certo Deu muito certo Ao longo de muitos anos Que aí você fica tentando Ficar preso Só aquilo ali O DVD Anterior que eu gravei No Caminho do Milagre Tinha duas inéditas E todas as outras Eram regravações De grande sucesso De grande sucesso Cara Eu falei Eu preciso abrir mão disso Preciso largar esse negócio Entendeu? E aí decidi gravar um DVD Só de inéditas A gente vai pro intervalinho Rapidinho Mas no próximo bloco Esse cara feríssima Ó É difícil ele Aproveite Não troque de canal Não usa pena Davi Sácia Aqui no Sexta Fora Volto já Tudo posso em Deus Ele me fortalece Legal Estamos de volta Com o nosso Sexta Fora Meu convidado Davi Sácer A gente tava falando A gente tava falando Davi Desses grandes sucessos Assim que Esse O lançamento do meu abrigo Novo DVD Do Davi Que tava A maior expectativa Rapaz Assim Quando é que vai sair Esse DVD aí Rapaz Todo mundo né Na expectativa E ó Eu dei uma olhadinha Assim de leve De leve Assim ó Troço é É top Eu acho que você tem que procurar E ficar ligado Rapaz Essa 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 busca De De novos sucessos Assim de uma coisa De estabelecimento Do teu ministério Eu também vi assim Tem um lance familiar também né Da Verônica A Verônica fazia parte Dos novos ministérios Ela esteve aqui No nosso programa Foi legal pra caramba Em casa assim Também rola essa coisa Me dá uma música Davi Pro meu repertório Não Essa vai pro meu e tal Como é que é isso assim No nível familiar De estabelecer um repertório Pra ti Pra própria Verônica Pra um lançamento Como é que é Como é que é trabalhar isso No dia a dia E outra coisa cara O público né Eu li uma entrevista De uma banda Que eu gosto muito Americana E o cara fez muito sucesso E ele falava assim Link o pior É quando eu chego Link ou não O cara falava na entrevista O pior é quando eu chego No 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 púlpito Ou no altar Ou no palco E a galera Canta aquela Canta aquela E o cara quer apresentar Algo novo Trabalhou em casa Aprovado pela família Que já é uma lenha Que já é uma conquista Isso aí Aí você chega O cara Canta aquela Canta a outra Canta aquela Aí eu tenho algo novo Pra apresentar Como é trabalhar isso Você tá cantando Uma coisa nova Fica aquela cara Assim de Quando que tu vai cantar Aquela Tipo assim Quando é que vai terminar Isso daí pra ouvir Aquela Como é trabalhar isso Cara Até em Deus Assim né Porque tem um lance Do renovo Né cara E no meu caso Eu sou muito ligado Na E talvez seja uma coisa Que eu tenho que Ainda Me 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 reeducar Talvez Assim Eu sou muito ligado No que Na reação das pessoas Sim Naquilo que eu tô Cantando Naquilo que eu tô falando Se eu não percebo Interesse nas pessoas Tu vai mudar O teu trajetório É assim Isso já me incomoda Um pouco Falo Cara Eu vou mudar E por muitas vezes Eu fiz isso Comecei com o repertório De um CD novo Por exemplo Comecei na estrada Com ele E ao longo Do Decorrer da turnê No decorrer da turnê Eu fui voltando 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 E cantando Grandes Grandes sucessos Assim que Deus nos deu Né Então é É difícil você É difícil você Se desarraigar Se desvincular disso E é muito mais difícil Para as pessoas Que ouviram Aquelas músicas Que foram tocadas Que foram abençoadas Que fez parte da história Da vida de conversão De restauração De alguma coisa É difícil para as pessoas Hoje em dia Eu tô um pouco mais Resolvido quanto a isso E eu canto de tudo Eu canto as novas Canto as novas Para Deus E porque a gente Quer cantar as novas Porque a gente gosta De cantar coisa nova Sempre E canto as outras antigas Que também pode Abençoar as pessoas Legal Davi uma outra coisa Assim que eu queria ouvir De você O que a gente vive hoje Do cenário De louvor e adoração Da igreja brasileira Vocês também Eu conversando com o Luiz aqui A galera do Trazendo Eu vejo vocês assim Como representantes De uma mudança No cenário De louvor e adoração Teve um movimento Teve um movimento muito forte Lá de Belo Horizonte Os grandes líderes lá De louvor e adoração Para o Brasil Mas não só do Rio de Janeiro Mas a representação brasileira Veio também de vocês Como você vê hoje Essa onda meio que passou Tipo assim Houve uma grande onda E essa onda passou Para onde a gente está indo Que tipo de demanda A igreja Como povo Do Senhor Tem esperado Dessa movimentação Dos líderes Eu vejo que você É um dos representantes Do nosso segmento Nessa levada Qual é a tua opinião Que cenário A gente vive hoje A gente vive Um cenário De escassez A gente vive Um cenário De riqueza A gente vive Um cenário De uma mudança De uma onda Qual é a sua opinião A gente vive Um momento de escassez Naquilo que eu acho Que é a proposta Do nosso ministério Que é fazer músicas Para a igreja cantar No momento do louvor Músicas congregacionais Músicas congregacionais Nesse ponto Eu acho que a gente Está vivendo uma escassez Rola uma mesmice Tu consegue Ou não Ou você acha que não Pelo simples fato De eu ter que cantar músicas Que eu fiz Há 12 anos atrás Eu ter que continuar Cantando essas músicas No momento do louvor É sinal de que Não surgiram coisas novas Nos últimos 10 anos Entendeu Não surgiram coisas novas Talvez a exceção Do Fernandinho Que está sempre compondo Coisas que a igreja Está cantando São bem congregacionais Bem congregacionais Mas assim Não tem surgido Coisas novas Com a mesma força Mas eu digo Você deu um exemplo Interessante Assim como músico Davi A gente é músico Já há muito tempo Aí tem essa linguagem Bem sintonizada Mas o Fernandinho Tem uma pegada Um pouco Tem umas baladas Que vocês tinham Que tem Você tem no teu repertório Que talvez o Fernandinho Não tenha Uma coisa mais Uma balada Uma coisa mais lenta As Lu e Fernandinho São mais fortes Mais pegadas Exatamente Então assim Eu acho que a gente está vivendo Uma Eu não posso dizer Não sei se eu posso usar a palavra Uma entre safra Talvez Um ciclo Eu acho que a coisa Ela é muito Ela é muito De ondas Assim Entendeu A música Ela é muito de ondas E nesse Nesse meu ramo Da música Que é a música congregacional É muito de ondas Tinha uma época Que era No começo Das comunidades evangélicas Por exemplo Aquele Surgimento Da própria Lini Barras É Assim As comunidades Caras Faziam CDs Que o Brasil inteiro Cantava É O Espírito de Deus Está aqui Operando É A música do 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 Bené A A A O único Que é digno de receber Era música Que o Brasil inteiro Cantou Teve Uma Um Tempo De 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 Seca E aí Voltou Com Lagoinha Com David Killam Com Toque no Altar Voltou Passou esse tempo Sim Entendeu Passou esse tempo Eu creio Que então Me leva a crer Que essa coisa São ondas Que vem e vão Daqui a pouco Daqui a um Sei lá Tomara que esteja próximo De novo Esse momento Daqui a pouco Vai Legal Obrigado pela sua companhia Muito obrigado Pela sua sintonia Se você gostou Hoje teve o Davi Sasser Num bate-papo Muito legal por aqui Mande seu e-mail Peça sugestão De repente Ah Lincoln Quero ver de novo Essa entrevista aí Escreva pra gente Participe Agradecer ao grande Davi Sasser Sua esposa Verônica Um grande abraço Super beijo Verônica Um abraço a todos vocês Da Som Livre Meu amigo Márcio Moreira Um grande abraço A Claudinha também Super obrigado Deus abençoe muito Você que nos assistiu E obrigado pela sua audiência A gente fica com mais um pouquinho Do Davi Sasser Com a canção Tudo posso Em Deus Desse bate-papo aí Muito legal Fica também Uma característica Assim O Davi é um cara Muito clássico Nessa coisa de Ministrações A gente falou sobre isso Que a gente Que a nossa vida Seja ministrada Por canções Por canções E por uma palavra De Deus Sobre as nossas vidas As vezes a gente Tem um envolvimento Muito grande Ministerialmente Mas a gente mesmo Que ministra sobre as pessoas Precisa ser ministrado Sabe É como se a gente Alimentasse pessoas Sempre Sendo instrumento de Deus Mas a nossa vida Também precisa ser ministrada Que possamos ouvir A voz de Deus Através de outras pessoas Da palavra Do envolvimento Do nosso ministério Que possamos dar espaço Para que sejamos Completados pelo Senhor Talvez você Esteja entendendo Perfeitamente O que eu estou falando Você as vezes está Muito envolvido E está sentindo Falta de ser De ouvir a voz de Deus Que você dê tempo Para isso Que você abra espaço Para isso Deus te abençoe muito Super valeu E tchau tchau